Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Ana Schermack, do Pozo para um Café, e esse é o primeiro diário de sobrevivência. Hoje não tem maquiagem, não tem preparação e tampouco tem um bom áudio porque eu não coloquei o microfone, então eu não sei. Esse vídeo é realmente para ser um vídeo sem muita produção, sem muito cuidado, sem muita edição. É mais para a gente conversar de pertinho mesmo. Eu não sei com que frequência vai ser esses vídeos, mas eu espero que com bastante frequência, porque é uma forma diferente de conversar com vocês, e é uma forma diferente de produzir conteúdo, e eu espero que vocês gostem, que seja bacana, enfim. Eu tive a ideia de fazer esse vídeo, mas não para esse canal, para o meu canal em italiano. Sim, eu comecei ele. Ele se chama Ana Schermack. Nossa, que original, né Ana? Mas é nele que eu vou fazer esses vídeos também, só que em italiano e não nos mesmos dias. Enfim, vai ser diferente, mas lá também vai se chamar Manual de Sobrevivência, e vai ser Manuale de Sobrevivência. O que eu quero com esse vídeo é passar um pouquinho mais de mim, a gente já tem isso no projeto de discussão, mas eu acho que assim, cara a cara, sem maquiagem, sem nada, é um jeito bacana da gente conversar e estar mais pertinho, e da gente conversar um pouquinho sobre o que aconteceu na semana, do que aconteceu no dia, enfim, o que eu quiser falar aquele dia. Bem, essa semana não foi uma semana muito feliz, né? A gente pode concordar que ontem mesmo, quinta-feira, a gente teve uma notícia muito triste, que foi a notícia do Chester, da morte do Chester, do Linkin Park. E eu não sei vocês, provavelmente sim, mas a minha adolescência inteira eu passei ouvindo Linkin Park. Não só Linkin Park, tiveram várias bandas que me influenciaram, que mudaram a minha adolescência, mas em especial eu ouvia muito Linkin Park, eu ouvia muito The Distillers, que é uma banda que até hoje eu escuto, até hoje eu sou fã de Birddale, Birddale rainha, sabe? Eu sou apaixonada por The Distillers até hoje. Eu ouvia muito Janis Joplin, mas se eu for fazer um apanhado das bandas que eu ouvia, poucos estão vivos e aqueles que estão vivos estão nos deixando. Eu fico muito triste quando eu ouço alguma notícia relacionada a algum ídolo que se vai, seja de forma muito trágica ou só apenas a vida acontecendo. Como foi o caso do Leme mesmo, do Motorhead. E fazia muito tempo que eu não ficava tão abalada com a morte de um ídolo, como fiquei no Chester agora, como eu tinha ficado no Leme. Que o Leme era uma grande inspiração pra mim, eu acho o Motorhead uma banda incrível e toda a trajetória deles é muito legal. Eu sou muito apegada à banda de rock, mas ontem eu ouvi a notícia do Chester, foi muito pesada e me fez pensar sobre muitas coisas novamente, assim, sabe? Como é difícil a gente ouvir esse tipo de notícia e como isso é muito real, como isso é um problema que a gente tem que falar. Transtornos psicológicos são coisas que a gente precisa falar, conversar com os outros. e não é fácil, ainda mais na época que a gente tá vivendo, onde tem tanta globalização, onde tem tanta rede social, onde a gente tenta parecer sempre bem, sempre disposto, sempre incrível, sempre um herói, sabe? É complicado. Eu acho que cada vez mais a gente é forçado a estar sempre muito feliz, a estar sempre um modelo, a sempre existir de um jeito, sabe? E isso acaba esgotando a gente, levando a gente pra um caminho que não é tão legal. E eu vi muita gente falando várias coisas na internet ontem, eu até falei um pouquinho no Twitter, mas depois eu resolvi ficar um pouco na minha e só entender o que eu tava sentindo e lidar com os meus sentimentos. E isso também me fez ainda mais ter coragem de vir aqui e fazer esse estilo de vídeo que eu não tô acostumada a fazer, mas que eu acho preciso, porque no mundo onde a gente tá tão perto, mas ao mesmo tempo tão distante das pessoas que a gente acompanha, é bacana ter esse senso de realidade mais próximo, sabe? É bacana ver as imperfeições, as espinhas na cara, as manchas, o quarto bagunçado, sabe? Não tão feed Instagram, mas até um pouco mais a realidade. E eu acho que isso que eu quero passar um pouco pra vocês, sabe? A gente se conhece pelas nossas leituras, mas a gente não se conhece tanto. E eu sempre quis trazer pra vocês um conteúdo com responsabilidade, um conteúdo que eu mergulhasse. E eu acho que esse é o ponto, sabe? Eu acho que todas as mudanças e tudo que eu fui crescendo nos últimos anos, e sentindo e aprendendo, me trouxeram pra poder ter coragem de vir aqui falar assim com vocês e conversar sobre essas coisas e falar sobre o que eu sinto, sabe? Projeto de discussão já é uma coisa que a gente fala muito sobre isso. Mas eu acho que trazer isso assim e falar um pouco mais com vocês e estar mais perto É legal pra gente se conhecer, ser amigos, e eu quero que vocês sempre se sintam em casa no pausa. Mas pra gente também poder discutir coisas mais pessoais até mesmo, sabe? Eu acho que no projeto de discussão eu me afasto muito quando eu trato de um assunto e eu não quero isso. Por exemplo, transtornos psicológicos, né? É um assunto muito delicado. Eu passei por muitos momentos difíceis na minha vida, eu passei por momentos em que eu não vivi o luto da morte do meu pai e isso foi difícil. Então eu procurei terapia, mas só depois de muitos anos, tipo 10 anos depois disso. E foi difícil porque eu tava começando a sentir cada vez pior as minhas crises de pânico e eu precisei de ajuda médica pra isso. Não é fácil, não é fácil falar sobre isso, não é fácil. E ao mesmo tempo você é forte ao admitir a sua fraqueza e ao mesmo tempo você é corajoso por lidar com essa fraqueza. E isso não é fraqueza, mas é o momento que você precisa parar e pensar em você, sabe? Em o que você tá sentindo, no que você tá passando. E esse momento de buscar ajuda, começar um tratamento psicológico foi muito importante pra mim. Eu, hoje, sou uma pessoa mil vezes melhor por causa da terapia, por causa das conversas que eu tive com a minha psicóloga, com as minhas psicólogas, porque eu fui mais de uma, e eu acho isso importante, sabe? Eu acho que a gente abra isso, que vocês vejam que mesmo quem tá do outro lado da tela, do YouTube, também tem problemas assim, e procuram ajuda e vão atrás, sabe? Isso é importante. Vocês saberem que procurar ajuda não é uma coisa ruim. Então, eu acho que isso que eu queria falar hoje, que não é um projeto de discussão, é um manual de sobrevivência, às vezes não é fácil realmente viver, e a gente não tem um manual que vai dizer lá, ó, quando você tiver tantos anos, você vai estar meio mal, e você vai precisar procurar ajuda. Não, não existe. A gente não tem manual, não existe manual, mas a gente aprende, eu acho que aprende, e a gente tem apoio, a gente tá aí pra se apoiar, a gente tá aí pra buscar conhecimento, buscar entender mais, ter mais empatia sobre todas essas atitudes, e aproveitar esse momento em que a gente tá falando sobre isso, pra prestar mais atenção no outro, ter mais empatia, e ver os sinais que as pessoas estão conversando com a gente, é sempre muito importante, sabe? Ser aquela pessoa empática, ser gentil com os outros. O PC gravou um vídeo, e eu vou deixar linkado aqui embaixo pra vocês assistirem, onde ele fala sobre isso, fala também sobre o que ele passou, e eu acho importante a gente ter essa noção do outro, sabe? Que, apesar de que às vezes a gente pareça querer ser super-herói, a gente também não é forte o tempo todo, a gente também não é incrível o tempo todo, e não tem uma vida maravilhosa o tempo todo, e a gente é real, né? Acho que a gente tem que ter essa percepção de que nossos ídolos são pessoas também, e que eles passam pelas mesmas coisas que a gente. Isso é muito importante. Mas enfim, eu acho que eu já falei demais, espero que vocês tenham gostado desse formato de vídeo, assim, mais perto, onde a gente tá realmente tendo esse bate-papo, e a gente se vê em um próximo Diário de Sobervivência, e é isso. A gente vai continuar tendo os outros tipos de vídeo, tá? Eu sei que tem gente que não gosta de vlog, mas a gente vai continuar tendo. Então não se preocupe, tá? E é isso. Mas, ai, gente, a sexta-feira, finalmente! Não vejo a hora dessa semana acabar. Espero que vocês aproveitem o final de semana de vocês, curtam, saiam com os amigos, sabe? Vão aproveitar o momento. Saiam um pouquinho, sabe? Tipo, aproveitem esse momento com vocês, e não pensem só nos problemas. Eu sei que tá difícil. Eu sei que o Brasil tá cheio de problemas, e cada dia a gente tem mais problemas, mas... Pensa um pouquinho em você e nos outros, e... Saia passear, saia brincar com seu cachorro, com seu gatinho, com seus animais de estimação, com os seus amigos, e... Mesmo que for pra ler, saia um pouquinho, vai ler embaixo da árvore, no sol, se tiver sol, e... Curta um pouco. Seja feliz. Eu vou ficando por aqui. Esse foi o nosso primeiro manual de sobrevivência. Um beijo grande, e tchau!